Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Câmara Entrevista. Devido ao aumento de casos de coronavírus aqui em Santa Maria, a nossa entrevista de hoje é com o médico infectologista Reinaldo Ritzel, que vai nos falar um pouquinho sobre medidas, cuidados e a situação que Santa Maria se encontra. Doutor, nós agradecemos muito a sua presença novamente aqui no Câmara Entrevista para trazer esclasimentos para a população, uma prestação de serviços tão importante nesse momento. Eu gostaria de começar lhe perguntando se nós já podemos afirmar que Santa Maria, que o Brasil, de uma forma geral, está passando pela segunda onda do coronavírus. Eu não sei se a gente teve onda, na verdade, a gente teve várias micro-ondas aqui em Santa Maria, a gente teve momentos piores que melhoraram e que pioraram de novo e que melhoraram e que pioraram de novo e agora eu diria que nós estamos no pior momento que nós já estivemos, não sei se vai piorar mais, não sei se vai piorar mais. Sei que nós estamos no pior momento que nós já estivemos de toda a pandemia. A nossa gravação está sendo feita no dia 4 de dezembro. De uma forma geral, o senhor que atua tanto na rede de saúde pública e privada, como é que pode fazer um panorama assim, dos leitos que nós temos hoje? Temos leitos disponíveis? Olha, muito poucos leitos, muito poucos leitos. Na rede privada, cada dia que passa, assim, a gente percebe que a gente chega mais perto da lotação completa. Até agora a gente não precisou decidir quem é que tem direito a respirador, mas o medo é que em breve ou de uma hora para outra isso aconteça. Na rede pública, ontem estava sublotado o hospital universitário, eu não sei como é que está o regional, mas eu sei que já esteve sublotado também e eu sei até que liberaram novos leitos, que a perspectiva de novos leitos, os leitos não estão disponíveis, né? E isso, claro, só se deu porque está se vendo que vai, que o sistema de saúde vai entrar em colapso. E o que o senhor atribui, assim, a esse aumento dos casos, né? A flexibilização por parte, a flexibilização individual, assim, então, ter pessoas que não aguentam mais manter o isolamento e estão relaxando nas medidas sanitárias, o que o senhor acha que pode ter acontecido para a gente aumentar tantos casos aqui em Santa Maria? Olha, eu acho que as pessoas, como regra geral, elas cansaram, né? Cansaram e acharam, eu acho que tiveram a falsa noção de que não precisava mais nenhum tipo de controle, né? E veja bem, assim, ó, não é suspender nenhuma atividade, quer dizer, algumas atividades são impossíveis, né? Mas você precisa suspender atividades, né? Precisa distanciamento. Dá para fazer muita coisa com distanciamento, um restaurante pode funcionar perfeitamente, com distanciamento não tem problema, né? Várias atividades econômicas podem funcionar, né? O que não pode é proximidade, aglomerações e a maioria das coisas não precisam de aglomerações, não precisa de proximidade, não precisa... Você pode jantar com o seu pai, com a sua mãe, né? Com o seu idoso, sem ficar pertinho dele, né? E infelizmente as pessoas tiveram essa noção e eu tenho que... Não dá para não botar o dedo numa ferida que está aí. As eleições, as eleições foram um caos, né? Agora, quem sou eu para dizer o que tem que ter, o que não tem que ter? Eu estou aqui para tratar os pacientes que me chegarem doentes, né? Essa é a minha função, essa é a minha formação, é isso, essa é a minha natureza. Agora, dizer quem é que... O que que atividade pode, o que não atividade não pode, o que que foi que aconteceu, não cabe tanto a mim, né? Quando o senhor se refere às eleições, o senhor fala do pleito em si, então, no ato de votar, que havia medidas sanitárias, né? Enfim, o eleitor teria que ir com a máscara, o uso do álcool gel, ou o senhor fala das agonerações com as comemorações, com a campanha em si? Não, bandeiraços, campanha, carreatas, né? Aquela coisa do candidato ir até o eleitor, eleição funciona assim, nunca vai deixar de funcionar, né? E eu acho que a leitura que o povo fez na eleição foi essa, assim, pô, se os meus candidatos, se os meus futuros governantes aí e legisladores, eles se dão o direito de fazer bandeiraço e carreatas e tudo mais, né? Por que que eu não posso ir ali visitar o meu vizinho ali, tomar um chimarrão com ele? Eu tô com tanta saudade dele, né? Eu acho que a informação que se passou, assim, foi muito errada, e não só a informação, quer dizer, as pessoas aglomeraram mesmo, né? No pleito aí, na campanha, né? Por assim dizer. Doutora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Lá no início da pandemia se falava muito em sintoma gripal, como um alerta pra sintoma de covid-19. Hoje parece que tem alguns outros sintomas que são recorrentes. O que que o senhor observa na sua clínica? O que que a gente pode dizer pra quem está nos assistindo ficar atento? É, o covid é uma doença extremamente complexa, tá? A forma típica de evolução dela, sim, são sintomas gripais, né? O paciente começa com mal-estar, fadiga, dor no corpo, começa com dor de garganta, eventualmente, alguma coisa respiratória, tosse seca, coriza, essas coisas, sintomas típicos de um quadro respiratório, né? E aí, isso pode culminar com uma piora depois, no final da primeira semana, né? Alguns pacientes começam com piora de todos esses sintomas e começam com falta de ar também. Essa é a forma típica de covid que leva a maioria dos pacientes pra CTI quando se agrava, né? Mas assim, ó, tem pacientes que têm dor abdominal, tem pacientes que têm diarreia, tem pacientes que têm lesões de pele, tem pacientes que fazem manifestações cérebro-cardiovasculares, os eventos tromboembólicos são muito frequentes no covid, né? E às vezes é só isso que acontece, o paciente tem um sintoma neurológico, chega no pronto atendimento por uma coisa neurológica e vai se ver, ele tinha, era covid, né? E a doença é extremamente complexa, né? Então a gente tem que estar sempre atento, porque no momento que tu admite um paciente com um quadro neurológico num hospital geral, esse paciente, ele potencialmente é um transmissor de covid e ele pode transmitir pro corpo clínico, pro pessoal de saúde e pro vizinho de quarto ali, de leito, né? Então é muito complexo, covid, a gente tem que respeitar essa doença e a gente tem que torcer, sim, pra que a vacina seja o mais eficaz possível, com menos, com mais segurança possível também, né? O que é que desses sintomas, quando eu devo procurar um médico? Tenho que esperar um período de incubação, vamos dizer assim, pra procurar um médico? Ou logo do início dos sintomas eu já posso procurar o sistema de saúde? Olha, eu sou da opinião que sim, tem que procurar o quanto antes, tá? E tem que procurar o quanto antes, porque vamos dizer assim, existe essa controvérsia em torno de um tratamento precoce, né? Então as medicações que são consideradas aí no tratamento precoce, por favor, não deem corticoide aos meus colegas, não deem corticoide de forma precoce se o paciente não tem asma, não tem DPOC que indique corticoide por si. Pelo covid, o uso do corticoide tá bem indicado na fase inflamatória hipoxêmica, que é a segunda fase, que é lá no final da primeira semana, início da segunda, né? Corticoide não faz parte do tratamento precoce, não deem corticoide. As medicações que estão sugeridas de se usarem, que são controversas, são a hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, né? E essas medicações, se elas não fazem bem, se elas não melhoram, a gente não tem certeza, né? Essas medicações, né? Se o paciente tem, cria um vínculo com o serviço médico desde o início, ele vai estar com o time certo, na hora certa, de daí sim fazer a intervenção que é comprovada, que é o uso de corticoide e profilaxia de eventos trombogênicos, né? Então, se essas medicações não fazem bem, pelo menos elas ligam o paciente ao serviço de saúde e fica mais fácil de se dar o remédio na hora certa, tá? Doutor, e a questão do teste? Eu preciso esperar um período para fazer o teste, um período do início dos sintomas? Hoje se ampliou o acesso aos testes, principalmente na rede privada, então tem laboratórios que oferecem, algumas farmácias oferecem testes rápidos. Pode dar um falso negativo se eu procurar logo no primeiro dia do sintoma, por exemplo? Sim, sim. No primeiro dia do sintoma, nenhum teste vai dar positivo. Esse é o raciocínio que você faz, o método não é feito para detectar no primeiro dia do sintoma. Na verdade, assim, testes rápidos de farmácia deveriam ser proscritos, tá? Simples assim, simples assim. É só para gastar dinheiro e enriquecer o dono da farmácia. Teste rápido de farmácia, eu acho que foi uma resposta que a Anvisa deu lá no início da pandemia para dizer para o público que tinha exame sendo feito no Brasil, tá? Esse é um teste que tem muito erro, uma margem de erro muito grande, não se deveria usar esse teste rápido de farmácia, é minha opinião. O exame que você faz para fazer avaliação de doença ativa é o PCR colhido por suave nasofaringiano, tá? E esse exame só deve ser feito depois do terceiro dia de sintomas, tá? Antes disso, é uma grande chance dele dar negativo e aí você vai perder dinheiro, você vai submeter o paciente a um estresse, que não é um exame tão agradável de ser feito, né? Então faça o exame na hora certa. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, tá? Esse é o momento ouro de você fazer o exame. E os testes imunológicos que detectam tão somente a presença de anticorpos contra o vírus, é natural que num primeiro momento da doença, tu tenha o vírus e sempre num segundo ou terceiro momento que tu vai produzir anticorpos. Então, os testes imunológicos de sangue que são feitos para detecção de anticorpos, esses testes, eles só deveriam ser feitos depois da primeira semana e o momento mais adequado de se fazer é 20 dias depois. Quer dizer, o paciente ou já tá morto ou ele já tá curado, né? Das duas, uma. Na maioria das vezes, o paciente em 20 dias ou ele tá grave dentro da CPI ou morreu ou tá curado. Doutor, e sobre as sequelas que o coronavírus pode deixar no organismo do indivíduo? Pouco você fala, pouco você divulga isso, porque muito se fala, bom, eu posso me curar, eu tenho imunidade, né? Já ouvimos o tal do histórico de a imunidade, né? A imunidade que vai dar conta do coronavírus. Mas cada organismo, me parece que cada organismo reage de um jeito. Com base na sua experiência na clínica que vem desenvolvendo do coronavírus, vamos dizer assim, se podemos chamar assim, desde o final de março lá, quando tudo começou, quais as sequelas, né, são mais frequentes nos pacientes? Olha, assim, sequela permanente, né, eventualmente, você sabe assim que o pulmão pode fazer uma fibrose, pode fazer um processo inflamatório muito intenso no pulmão, esse processo cicatricial vai gerar uma fibrose pulmonar, uma diminuição de função pulmonar, mas isso em casos extremos graves, né? Os pacientes que fazem eventos tromembólicos, claro, se um paciente faz um AVC, ele pode ficar com uma sequela permanente, pós-AVC, né, ou um infarto, alguma coisa assim, né? Então fica com a sequela cabível à situação, né? Mas assim, muitos pacientes ficam durante muito tempo com sintomas, né? O paciente já não está mais doente, ele já não tem mais o vírus, e ele permanece com cansaço, com mialgia, com artralgia, né? Então, isso normalmente vai diminuindo com o tempo, mas não é raro o paciente permanecer um, dois, três meses com algum sintoma desses, né? É, não é pouco tempo, né? Cada organismo reage de um jeito, tem gente que em duas semanas se recupera e outras em três meses, é mais ou menos isso, doutor? É, isso aí, tem gente que passa de forma assintomática pela doença, né? Eu estou lembrando aqui de um caso até engraçado, de uma paciente que eu conheci, até nem tratei ela, ela me contou porque a minha amiga, ela teve a doença, né? Teve sintomática, se deu conta que estava doente quando uma panela lá, uma comida queimou e ela não percebeu o cheiro da comida queimada, e aí ela pensou, ah, mas eu devo estar com alguma coisa, aí juntou com uma dorzinha no corpo, com um mal-estar e essa foi a Covid dela, ela em uma semana, duas semanas, ela já estava melhorando e coisa e passou batido. Passado um mês, ela começou com um mal-estar, com dor no corpo, com um cansaço, com um desconforto abdominal, desconforto geral, assim, e ela se assustou, achou que fosse reinfecção, né? Porque ouviu falar que podia dar em reinfecção. Aí foi consultar, chegou no médico, lá o médico perguntou, a menstruação está por vir? Sim, estava por vir, ela estava em tensão pré-menstrual. De onde ela concluiu que a tensão pré-menstrual dela foi pior do que Covid? Nela, foi pior, né? É engraçado, mas o Covid tem essa, ele vai de casos assintomáticos a casos graves com morte, né? O senhor citou a palavra reinfecção. A gente pode afirmar que quem teve o coronavírus está imune, ou pelo menos permanece um período imune à doença? Assim, ó, via de regra, sim. Só que a gente não sabe por quanto tempo, né, o paciente vai ficar imunizado contra o Covid, né? Contra o SARS-CoV-2. Via de regra, o paciente não vai ter reinfecção, mas a gente sabe, tem muitos casos. Aqui em Santa Maria tem alguns casos bem documentados e comprovados. Não foram relatados em revista científica, mas estão bem documentados e bem caracterizados como reinfecção. O que você sabe é assim, ó, que casos mais brandos não ativam muito o sistema imunológico. Então, os casos assintomáticos e mais brandos são mais passíveis de reinfecção, né? São mais passíveis do paciente não ficar com uma imunidade adequada. E os casos mais graves, agora, né, pode tudo, né? Mesmo um paciente que já tenha tido uma forma mais moderada grave pode reinfectar. É muito pessoal, é muito... E nós não conhecemos muito disso também. A ciência não estabeleceu regras ainda rigorosas para conhecer bem como é que funciona a imunidade em Covid. Tudo muito novo ainda, né, doutor? Mas eu tenho um tema que eu não posso deixar de lhe perguntar, que é sobre a vacina, né? Existe uma expectativa de que até o ano que vem a gente tenha uma vacina aqui no Brasil, que seja possível acessá-la? Olha, a rigor, a vacina chegou essa semana lá em São Paulo, né? Parece que o governador amanheceu cedo para buscar as vacinas lá, né? Mas essa vacina que já chegou aí no Brasil e que eu acho que em breve vai ser utilizada, ela ainda carece de testes, né? Tem outras vacinas aí que já estão mais avançadas aí. A Oxford, que inclusive foi testada aqui na cidade, você fala em 70% da eficácia, né? Tem uma vacina no mundo aí que você testou aí, você falou em 94% da eficácia. Lá no Reino Unido, a vacina da Pfizer chegou essa semana, né? Se estima que 800 mil doses vão ser feitas ainda até a semana que vem lá no Reino Unido, né? Então, vai chegar, né? E veja bem, assim, ó, eu quero a vacina de 94% da eficácia, né? Mas se não tiver a de 94%, a vacina de 70%, se ela consegue imunizar 70% de pessoas de risco, de maior risco para a Covid, por exemplo, idosos, se isso se comprovar, 70% de idosos imunizados com imunidade eficaz é muito bom, né? E se a gente conseguir fazer maciçamente uma vacina que tem 70% de eficácia, o vírus vai deixar de circular, né? Então, mesmo aquelas pessoas que não fizeram a vacina ou que caem nos 30% de que não tem eficácia a vacina, o vírus vai ter mais dificuldade de chegar nessas pessoas porque ele vai estar circulando menos no nosso meio. Então, o que vier vem bem. Do momento que nós estamos, o que vier vem bem. Doutor, estamos nos aproximando das festas de fim de ano. O senhor acredita que podemos nos reunir com os familiares, mesmo aqueles que não moram nas mesmas casas, para constaternizar? Olha, assim, ó, é muito difícil das pessoas não chegarem perto uma das outras, né? Mas, se as pessoas conseguem fazer isso, se as pessoas conseguem ir para um ambiente de preferência arejado, de preferência não muito pequeno, né? E aí, as pessoas mantêm o distanciamento, ah, pode haver essas festas, pode haver essas comemorações, né? O problema é, assim, ó, você levanta para ir no banheiro, né? A outra pessoa levanta para juntar alguma coisa e daqui a pouco um está muito pertinho do outro, né? Então, a isso tem que se dar muita atenção, né? Porque distanciamento é muito mais importante do que máscara. Máscara, eu considero que deva ser usada, né? Em ambientes pequenos, onde tem alguém com suspeita ou alguém que possa ter Covid, né? Sim, você usa máscara, mas o distanciamento é muito mais importante e eficaz do que a máscara. E máscara de pano tem uma eficácia muito relativa e variável e desconhecida, né? O que a gente sabe é que as máscaras que funcionam são a N95, que eu não vejo ninguém usando na rua, a N95, né? Tu pega, bota um paninho na cara lá para contemplar o decreto do prefeito, né? Que eu julgo ser meio inconsistente, assim, né? Mas ele tem um apelo educativo, assim, né? Quer dizer, tu faz um decreto, torna a lei aquilo, daí as pessoas acabam usando mais, né? Mas botar um paninho para dizer que está protegido é bobagem, né? Para fechar nossa entrevista, então, eu gostaria que o senhor reforçasse as medidas de proteção que o senhor acredita, né? Com base na ciência, que são importantes para que a gente consiga, de alguma forma, manter mais distante o vírus, se proteger o máximo que puder. A primeira medida é distanciamento, tá? A segunda medida é lavar as mãos, tá? Máscara, eu diria, assim, com uma terceira medida em grau de importância, né? Aí, alguém vai me dizer assim, tá, mas e o sapato? O que eu faço com o sapato? Olha, se tu não lamberes o sapato, já fica fácil, já fica melhor. Olha, o vírus, ele que está no sapato, ele está no chão, né? Se ele está no sapato, ele está no chão. E a gente não costuma passar a mão no chão e passar a mão na boca, né? Mas se a gente passar a mão no chão, se a gente, depois de passar a mão no chão e o vírus estava lá no chão, a gente lavar bem as mãos e, sem querer levar a mão aos olhos, à boca, a gente não vai. Se a gente lavar as mãos, então a gente não vai levar o vírus, né? Essa é a teoria do raio, né? Quer dizer, a pessoa ficar louca com a higienização do chão, do sapato, do isso, daquilo, o raio vai cair um dia, vai cair, não existe risco zero em lugar nenhum, né? Mas a gente tem que se preocupar com a forma de transmissão mais comum, que é respirar pertinho um do outro, né? Então, o distanciamento é muito mais importante que qualquer coisa. E depois aquela situação, a minha mão vai na maçaneta, na mesmo corrimão que todo mundo coloca a mão. Então, eu preciso estar com a mão higienizada sempre. Doutora, agradecemos muito a sua presença mais uma vez aqui no Câmara Entrevista. Acho que deu para esclarecer diversos pontos, né? Para os nossos telespectadores e reforçando, né? Então, o isolamento social é a... O distanciamento social, né? É a... Distanciamento. Distanciamento. Não precisa isolar. Vamos só distanciar. Daí a gente pode... A gente não deixa de viver. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Desculpe. Obrigada, doutora. Lembrando que se você quiser rever o nosso programa, pode se inscrever lá no canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Lá você encontra também toda a programação da TV Câmara. Até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.